Tamo aqui, pum, Rio de Janeiro lá pá, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, pum, Rio de Janeiro lá pá, tamo aqui, lugar aqui né, beleza, é lugar dos turistas, opa, legal, legal Já vai querer empurrar um negocinho no mosquitão já, tropa, lá ele, esses caras, mano, esses caras carioca é muito engraçado, o cara realmente é seu fã, mas o cara, porra, eu sou seu fã desde a época de não sei o que e tá, ô, leva mal não, mano, dá uma forcinha aí, final de ano não foi aquelas coisas, ajudar a família em casa, entendeu, e bufo, quando você vai ver, filho, você já deixou ali 200 reais ali naquela brincadeira É, filhote, tá vendendo pod, mentos, house, quer que eu te ajude aí, mano, que eu compre alguma bala aí, pá Não quero dinheiro, de coração, posso te fazer uma pergunta, mosquitão, se tu tiver no teu alcance, mosquitão, tu vê do pouco, não se lute com muito, quero que tu pague do job pra mim, quero hoje, eu quero a puta, transar filha Que isso? Caralho, moleque, foi totalmente ao contrário do que eu falei, rapaziada, eu falei que o moleque ia fazer um merchan e que ia vender um negocinho ali, 200 reais, pá, ele quer apurar, pá, ele, ó, meu Deus, que é do job, tropa Ah, esses caras do Rio não tem como, né, os caras é muito pra frente, eu falo, rapaziada, eu falo Tu falou, tá falado, quer que eu pague uma puta? Que isso, cara Você não tá vendendo um house? Mas tipo assim, não tô na minha condição não, mosquitão Tô com o dinheiro aqui, mas tô na minha, tá falado Mas eu tô pra revoada, mosquitão Tá vendendo pra pagar o gás, mas quer comer a puta Quero comer a puta, mas eu não tenho dinheiro, não tô na minha condição, mosquitão Pode resolver um problema, mosquitão Não é possível Não é pra comida Não é pra comida É pra luz? Não É pra conta de água? Não, eu quero transar, mosquitão Quero ir pro aluguel? Vai vender o cabaço Vambora, filho Eu deixava ele Hulk, tropa Eu deixava ele Hulk É agora Fala teu pix Agora, agora Fala teu pix É celular, mosquitão 21, 9, 69, 4 Tá vendendo bala, né? Claro Você não chupar nenhuma, não? Só na hora do vamos ver Mas você não chupar uma antes, não? Não Percebi pelo bafo de bosta Aô, tá dá na fila, faz parte Caralho, moleque Escula a churra, rapaziada Escula a churra, moleque ainda Falando que quer pegar uma do job E tá com bafo de bosta ainda Porra Já tô montada antes de... Aquele moleque tá na seca, mano Faz parte de todo homem Faz parte Pô, você pega aquela... Você pega aquela... Rapaziada aí, o benefício Benefício, você aguenta mais tempo Se quiser sustentar Mulher gostosa, você toma, pá E o benefício? Vamos supor, mulher gostosa Cabelão, rabão, bundão, peitão Pô, você tem que tomar o Tadala Fila Pra sustentar Tem que tomar? Pô, claro, pô Aí qual que é o benefício nessas horas? Benefício, você aguenta mais tempo, pô É? Mais tempo, sucesso Caralho, trouxinha do Tadala, rapaziada Ixi Ó, ó, ó Eu não sou o quê? Você não é gostosa Rapaz Tá escolhendo ainda, filha da pô? Filhota Você não é tartaruga Ô filhota Mas você quer tomar no meu canutinho? Toma O cabelou na regra E a camisa do fã, nego Isso aqui é mosquitada Caralho Fechar com a parada que lá vai mosquitada, tá, bebê? Se mexe, é porradeiro É porradeiro Caralho, esse cara é muito bom Moleque, vou morar no Rio Foda-se Entendeu, trapo? Vou pro Rio, filho Vou pro Rio Não tem como Gosto muito de lá, família Só tenho medo de me perder no Rio Tá ligado? Mas, de resto Acho que vai dar bom, família Vai tomar mosquitada, rapaz Que porra é essa? Vixe, tá louca, filha? Tô vendo que tu tem um linguajar de... Não, cigarrão é foda, trapo Total respeito, mano Porra Pode tá acendendo um do verde ali Alguma coisinha Mas o cigarrão não dá Não dá, trapo Já perdeu uns pontos, hein? Já perdeu uns pontos por causa disso Diferenciado Benelipe, liria-seado Você veio da onde? Na Austrália Austrália? É Eu sei qual... Hablas qual a língua? Ixi Já me vieram falar espanhol aqui pra mim Já me vieram falar português Um pouco de espanhol Argentino Mas, papo reto Quero saber Se tu pode me ensinar um pouco da tua língua Felizmente não tem como Minha língua é uma língua muito estrangeira Ela não vai saber Sou brasileiro Eu também Sabe qual que é a fama do brasileiro? Sei, mal educado Caralho, que desgraçada Mal educado, olha Posso ser brasileiro mal educado Mas o meu pipi tem educação Ele levanta pra tu sentar Eita Quer que eu senta agora ou quer que eu senta depois? Bala, trate, cigarro, chiclete Olha, deu um selinho ainda Fera, filho E quer que ela vai agora ou depois? Aí, ó É É o mosquitada, bebê Vai tomando Pirulito, balarrado Aqui você paga barato e chupa gostoso Vixe Então, aqui tu paga mais barato pra chupar Pra chupar gostoso Quanto que é o pirulito? Um é dois, três por cinco Um é dois Três por cinco Três é cinco? Três é cinco Eu vou mamar um só, é quanto? Hã? Vou mamar de graça Paulo, corte São Paulo? Ainda não fui Mas que rolê é esse, rapaziada? Que rolê é esse? É tipo uma... Mano, como que é o nome daquele bagulho? Uma Vila Madalena daqui de São Paulo Faria Lima, tá ligado? É um lugar onde cola várias rapaziadas E tem uns barzinhos Tem umas baladinhas meio meia boca, tá ligado? Que eu não conheço esse lugar não, viado Os únicos lugares que eu conheço lá é Alhine, Vitrine Vila Mix, eu acho Sei lá, Mix Arena Um bagulho assim lá Na Lapa Lá tem vários tipos de rolê no mesmo lugar É isso mesmo, Kaila Aqui em São Paulo é... É... Se chama tipo Faria Lima Vila Madalena Aí, mano, tem vários Vários bagulhos Na mesma região, tá ligado? O que o Serau mandou aí, viado? Do jeito que você é Você vai dar esse teu... Lá no Rio, não, bro Ô, Serau Para, Serau Cê é louco? Moleque, se eu já sou desenroladaço Pá Garanhão como? Muito pra frente, família Se eu fosse carioca Se eu tivesse nascido lá no Rio Ou se eu morasse lá ainda Já era, filho Já era Não tem como Se o Luqueta com aquela lata amassada dele, tropa Já faz uma bagunça ou outra lá no Rio de Janeiro Imagina o pai Ah, cê tá ligado, né, Serau? Não tem jeito, filho Porra, eu ia tirar onda, rapaziada Papo reto, mano Vou te apresentar lá Esse músico aí, Serau Esse músico então aqui é doido, hein, Serau Esse cara aqui Esse cara aqui é doido, viado Moleque Eu vejo os vídeos dele Eu fico com medo Eu ser cancelado é agindo, viado Eu fazendo react ser cancelado O cara que faz o vídeo, ele não é cancelado Tá ligado? Que o cara já fala tanta merda Que ele se torna incancelável Agora eu que tô reagindo Esquece Vou de ralo, tropa Vou te apresentar lá Um pouco da minha cultura Ó Obrigada A cultura de São Paulo é mais pintura Mais pintura? Legal Você pinta com o meu pinto? Olha lá Começou Prefiro pintar com o meu Estão falando que esse ano Várias mulheres estão usando a calcinha amarela Pra atrair dinheiro Eu, no caso, não uso Não usa calcinha? Não Se calcinha amarela é pra atrair dinheiro Sem calcinha é pra atrair o quê? Acho que pais Pais? Oxi Eu achei que era pausa Pausa? Casal? Caralho, olha esse moleque, mano Casal Ah, pronto Agora que ele viu que tá gravando Não é gatinho não Sabe o que acontece? Tu é gatinho? Hã? Tu é gatinho? Ela e minha gatinha Ah, tirei o pau no gato Mas o gato O bicho tá sem os laterais, viado Tá com os atacantes O meio de cama Mas tá sem os laterais, viado O gato Pegou o pau E morreu É, tomara Um pra lá É, porra A gente quer o presente misterioso Qual é o presente misterioso? É o presente misterioso Eu quero perguntar pra você Você tem um presente misterioso? Olha, o presente misterioso Eu tenho o seu Eu posso te mostrar agora Me mostra esse presente Vai, me mostra Eu quero ver também Bicho Cara, esse bicho aqui Não tava casado, tropa O Bebum não tava casado? Caralho Já chegou na boa, né? Eu quero ver também Deixa ele Rapaz, rapaz Eu quero ver também Olha Olha Por favor Me ajuda Tá lá na perna do sal Olha Espero que esse presente misterioso Não seja um quiderovo Não, não é um quiderovo Que eu sou mãe de uma mina de oito anos Epa Não é um presente misterioso É o que você tá pensando É qual? Depois a gente conversa Rola aquela dedadinha na cozinha como no Canadá Que isso, viado? Rola muito mais se você aguentar Olha Vai, mosquitão Qual foi? Tá filmando aí Sou youtuber Dinheiro, cartão, crédito, débito Mamada, aceita? Rangue de Jesus tem poder Só porque bebe de gente tá se achando a mamífera, né? Não Tô com vergonha, meu filho E se eu passar pelado? Posso te falar uma parada? Caralho Caralho O moleque roubou o microfone, viado Que isso, viado? Eu já tô logo a muquetada, rapaziada Se eu tô entrevistando a gata ali Fazendo meu conteúdo Vê um doidão puxando meu microfone Eu já buf Já dou logo o jab Ó Cês tá ligado que eu sou um monte de luta, né? É de brigo pra é desenrolado, filho Ó Tô com vergonha, meu filho Tomou o microfone da mão, família Posso te falar uma parada? Seu apelido é roubar? Não Porque roubar é feio Você é do OnlyFans? Não Não? Mas eu sou uma puta Que isso? Sou Faz os trabalhos Não, eu sou uma puta Tipo, eu sou uma vagabunda Mas eu não tenho OnlyFans Certo? Viado Mano, essa live Ela tá se tornando Uma live mais 18, família Eu acho que eu vou ter que botar um mais Um e um 8 Depois no final da live, tá ligado? Caralho, moleque A mina tá nem aí pra nada, né? Ela tá falando que é isso mesmo e já era Só não tem OnlyFans Mas de resto, filho O que você procurar, você acha? Caralho, eu vou te empresariar Não, mas eu sou de longe Eu não quero não Pagando, se me pagar eu vou Pagou Eita 70 Eu sou cara, filho Olha aqui Na voltinha Se o market for bom 700 reais 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 Pra tu vale o preço Pra tu vale o preço Pra tu vale o preço Cara, os caras deixam ele fraquinho, né? Trapa Porra Moleque, sem zoar Eu pagava 700 ali de marola Levava pro parceirinho lá da bala Entendeu? Que o parceirinho da bala lá Pediu uma moral lá Entendeu, Trapa? Levava pro parceirinho lá da bala Moleque, no tesão que aquele menor tava, filho Ele ia acabar com a vida dela, Trapa Eu acho que ele tirava ela dessa carreira, família Ela ia falar Caralho, não aguento mais, filho Cê é louco O da bala Ele tava na máxima, Trapa Na máxima Cês não tão entendendo Vale nada Prazer, filhão Prazer Prazer só na cama Pô, gente Vamos respeitar as mulheres, entendeu? Vamos ser feministas Ah, eu tenho mãe Porra, mas Não é o suficiente Sabe qual é, né? Tem que ter mãe Tem que respeitar sua mãe Vamos lá Eu tenho mãe, respeito Acho que eu sou feminista Acho que tu é homem Não Aê, pra tu ver Eu gosto tanto das feministas Que eu parei de depilar o sovaco e tal Ai, depilar Não depilar o sovaco, gente É muito bom Eu apoio Eu apoio Cê depila o sovaco? Eu depilo, mas Mas só em ocasiões Então cê não é feminista Não Não é, não Não é Oi Eu lembro de você Ai, eu vou passar na internet, cara Deslizando O que você tá achando do rolê? Tô trabalhando, cara De quê? Promotão De quê? Promotão Promotão? É Incentivando a galera a entrar Cara, moleque Não é por nada não Possa ser até que eu esteja errado Tá ligado? Eu não sei como que se pronuncia lá fora Mas eu já escutei Eu já escutei falar promoter Agora, promoto Primeira vez, tropa Promotão? É Incentivando a galera a entrar A curtir o baile A pique de dança É pro promoter Não é não, família? Você usa calcinha ou cueca? Depende da ocasião Hoje Hoje eu vou usar cueca Tua cueca tá pra download? Oi, amor Tua cueca tá pra download? Depende também Muito da ocasião É jogo que ele é abaixar Ah, não tem como Tô trabalhando, né? Tô a trabalho Beijinho, 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 beijinho Beijinho Oi, Mosquitoviski Caralho, esse moleque é imparável, filho Tá nem aí pra nada, né? O homem vai pra jogo mesmo Olha o baile Obrigada Tá parecendo um botijão de gás com capinha Português do Brasil? Sim Tudo bem? Tudo bem A morena Tô ótimo Tava te olhando ali de longe Te achei muito atraente, sabia? Gostei muito do seu estilo Você é do Rio de Janeiro? Não, não sou Você é da? Campo Grande Campo Grande Olalau Mato Grosso do Sul Mato Grosso? Mas tem um lugar no Rio que se chama Campo Grande Tem não? Cadê o Serol? O Serol tá aí no chat não, rapaziada? Serol é de Campo Grande, viado? Serol é... Pô, porra Será fala que... Será de favela, não sei o que Será o rapaziada O lugar mais burguês do Rio de Janeiro aí que vocês imaginarem É de onde o Serol veio, filho É, Barra da Tijuca Desses lugares mesmo Talvez eu peguei uma mina de Mato Grosso Tem, não tem? Campo Grande? Eu acho que é de lá que você é aula Botei de lado de Mato Grosso Então, esquece Tava pegando ela Botei de lado assim a calcinha O Mato veio grosso mesmo Caralho, que pariu, mano É Aí, de boa, né? Você joga na Mega Sena? Não Por quê? Então, deixa eu ver Tua raspadinha Vixe Piada É isso, valeu Ai A moreninha da hora Mas ele Ele tem aí tanta cara de retardado E parece que tá bêbado Porra O máximo que pode chegar ali É um selinho, tá ligado? Nada além disso Sou de Campo Grande, RJ Área de milícia Que porra é essa, Serol? Área de miliciano, meu cria Caralho E aí, mano Eu quero ver as minas do Rio aí Cadê a Tati, a Kaila Fala pra mim aí Lá, Campo Grande O pau quebra mesmo Ou o Serol é só? Cunha, cunha, cunha aqui Minha, minha, minha Eu passei Igual o Mano Marcos e o Pelezinho Porra Ai, ai Tô gozando Que isso? Porra, ainda bem que acabou o vídeo, Viano Deixa eu ver os prestígio do Serol Corrijo o cara falando errado Tchau, Nobru Nobru, possa ser que eu estou errado Não, possa ser que eu esteja errado Tá ligado, Serol? Porra Falei, mano Falei errado Mas acontece, irmão Acontece Não tem jeito Deixa eu fechar aqui Serol, agora não vai pro melhor momento Que, porra É a ciência do homem, né, dog? Você tá ligado? Deixa o like, família Eu tô com a ciência Eu tô com a ciência do homem Eu tô com a ciência do homem Eu tô com a ciência do homem Eu tô com a ciência do homem